Alguns atores das reprises somem da mídia, mas agora para 2021 muitos já estão com contratos de trabalho. Então vem com a gente nesse vídeo para saber quais já estão escalados para as novelas em 2021. Fala galera, eu sou o Diego. Oi pessoal, eu sou a Jair. Se vocês ainda não seguem a gente no Instagram, ele vai estar aparecendo aí na tela e o link vai estar na descrição. E o vídeo de hoje será Atores de Laços de Família e Haja Coração que farão novela em 2021. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se você é novo por aqui, já se inscreva no canal. Feito isso, então bora para o vídeo. Em 2021, Giovanna Antonelli será a protagonista Sarah na novela Quanto Mais Vida Melhor. E essa novela vai substituir Salve-se Quem Puder. Carolina Dickmann será uma vilã e rival de Giovanna Antonelli na novela Quanto Mais Vida Melhor. Reinaldo Janekini estará na segunda fase de Verdades Secretas, que está prevista para começar no ano que vem. Marieta Severo está reservada para interpretar uma tradicional vovó na novela Um Lugar ao Sol na faixa das nove. Tony Ramos revelou em uma live que está escalada para a novela de João Emanuel Carneiro, que está escrevendo, que vai substituir Um Lugar ao Sol, mas não revelou o nome da novela. Mariana Ximenez está no elenco da novela que foi adiada, Nos Tempos do Imperador, onde vai viver a Luísa. Outro nome que integra o elenco de Nos Tempos do Imperador é Bruna Gripão, que vai viver a personagem Leopoldina. Agatha Moreira, em 2021, vai continuar vivendo a personagem que ela viveu em 2015, a Giovanna, em Verdades Secretas, segunda temporada. Gabriel Godói vai fazer uma participação na segunda fase de Salves Quem Puder, onde vai contracenar com a sua namorada na vida real, Bruna Guerin, que atua na novela. Desde Haja Coração, Malu Mader não teve mais nenhum papel fixo nas novelas, mas para o ano que vem ela poderá voltar a atuar na novela Feira das Vaidades. Nando Rodrigues vai viver o personagem Radames na novela Gênesis da Record. O ator chegou a raspar os cabelos para viver o personagem egípcio. Bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. E comenta aí quais atores vocês estão ansiosos para ver atuando no ano que vem. Então é isso, até a próxima, valeu! Tchau! 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 Se inscreva no canal.